Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o João Lucas e hoje, gente, eu tô aqui com esse jogo de fundo pra explicar como vai ser e as regras do nosso sorteio. Vocês ajudaram minha amiga, gente, e como prometido, tá aqui o sorteio. Eu espero que vocês gostem, vai ser um sorteio bem simples porque eu ainda não tenho fundos no grupo pra dar Robux e tal, mas eu espero que mesmo assim vocês gostem. Seguinte, começando pelas regras do sorteio. As regras vão ser, você vai ter que ser inscrito aqui no canal e você vai ter que ter feito as seguintes coisas. Você vai comentar aí nos comentários, hashtag eu quero ganhar e embaixo seu nick do Roblox. Os prêmios, vamos lá pros prêmios agora que eu já expliquei as regras, as regras é só isso mesmo. Os prêmios, o primeiro lugar vai ganhar 2k de moedas no Bloxburg, se não tiver aí, não vai ganhar as moedas do Bloxburg, mas é só pra quem tem Bloxburg. E vai ganhar 2 GFX gringas e 1 GFX em PNG. Segundo lugar, vai ganhar 1 GFX gringas e 2 GFX em PNG. E o terceiro lugar vai ganhar só 500 reais no Bloxburg, ou se não tiver também eu vou dar 200 no Adopt Me. Então gente, esse foi o vídeo só explicando. E aí